Você está acompanhando o Jornal das Tardes, primeira edição, e está na hora do comentário do Florival Ferreira. Acompanhando o recente noticiário da TVC Paracatu, bateu uma saudade dos velhos tempos dos grupos escolares. Naqueles idos, a professorinha ensinava lição e exigia empenho e compromisso dos meninos e meninas. Mas, compromisso de todos, que depois passou a ser de todos e todas, e nos tempos atuais, é de todos, todas e todos, e é de sete e tal. Caso a criança pisasse na bola e deixasse de cumprir o que era devido, corria o risco de ser punida com a aplicação da temida palmatória. Funcionava. Pois a prefeitura de Paracatu parece ter buscado inspiração naqueles tempos. Para equacionar o velho problema dos lotes urbanos, sujos e tomados pelos matagais, uma verdadeira ameaça à saúde, sobretudo nesses tempos de dengue, o governo municipal colocou placas educativas em tais espaços. Sutilmente, chamando a atenção dos proprietários à responsabilidade. Seus civilizados e educados dizeres eram Lote limpo, cidade linda. Mas, não adiantou muita coisa, não. E o mosquito da dengue deitou e rolou. A administração pública, então, mudou a estratégia e as placas. Este lote está sujeito à multa. Passaram a ser o puxão de orelhas e os dizeres das placas. Agora, caso o descuidado proprietário do terreno não tome simancol, após 15 dias, a palmatória vai comer solta. O dono do terreno estará sujeito à multa que pode chegar a R$ 470. Tomara que funcione para o bem de todos e felicidade geral da nação para a Catolina. Ah, e que fique claro, a palmatória vale para todos, todas e todes. Tchau, tchau, tchau.